Olha só, vamos lá, a placa chegou, eu comprei a placa mais zoada que tinha lá, 98% usado, ou seja, provavelmente é uma placa usada, provavelmente é uma placa usada em mineração, porque era o pior modelo que poderia ter lá no site, é, eu não abri a placa em si, mas a placa veio, a placa veio me parecendo nova, olha, veio novinha, veio lacrada bonitinho, você percebe assim que porra, alguém usou, provavelmente um chinês usou a placa, mas cara, as fãs estão em perfeito estado, o dissipador está em perfeito estado, a placa chegou no máximo a 64 graus, no máximo 64 graus, já fiz alguns testezinhos aqui rápido, deixei para testar o resto online, a placa é pica, silenciosa, tu não ouve, a placa é muito boa, cara, é um custo-benefício absurdo, né, você pagar R$ 1.900 numa placa dessa, rodou tudo em 4K aqui, ativando o DLSS, mas o God of War rodou em 4K com o DLSS, né, o Plague Tale, eu testei aqui rapidinho, a placa foi taxada em R$ 185,00, novamente, né, tanto a 6600M quanto a 3070 foram taxadas em R$ 185,00 aqui no Rio, é exatamente essa placa que está marcada aí, ó, eu acho que essa daqui que está marcada, nem essa 98% usada agora, vamos lá, eu comprei quando foi aquele boom do mês de setembro, né, que muita gente comprou também, falei, pô, cara, tem que comprar, tá todo mundo comprando essa porra, e foi justamente quando apareceu o modelo 98% usado, pode ser que tenha acabado o modelo 98% usado e o cara tenha mandado um 99%, qual é a diferença do 99% para o 98%, 98%, não sei, não quero saber e tem raio de quem sabe, pra mim a placa funciona, é muito mais barato do que uma placa que você vai comprar aqui, e se você puder, compra duas, ah, pra quê? Porque se uma vier boa, tu vende pelo dobro do preço, você acaba ficando com a placa de graça, né, se uma vier com problema, tu usa a outra, se as duas vier com problema, porra, aí, caralho, vai na seção de descarrego, se vier funcionando uma só, tu usa aquela ali que ainda vai ter pago metade do preço do que tu pagaria aqui no Brasil, fechou, né, cara, a placa é surpreendente, cara, é surpreendente, o que eu tinha medo dessa placa, ela é, era ela vir muito fodida, né, ou ela vir, ou ela fazer muito barulho, né, esquentar, igual o pessoal falou que é 6600 XT esquenta, não acontece nada disso, cara, 98% minerada, é, caveira chinesa, eu comprei a pior de todas, eu vi assim e falei, qual é a pior que eu posso comprar? Essa aqui, ó, 98% usada, cara, que diabo é isso? Vou nessa, paguei, paguei, acho que 1850, valeu, Otaviano, e cara, você tem uma 3070, pô, que é uma placa ótima, chegar, chegou, mas testar pra ver se passa no teste de estresse, então vamos ver se passa, se é Valdo Gamer, vamos lá, vamos então fazer o teste aqui, ligar o PC, ó, vamos ver se vai funcionar, liguei o PC, vamos ver, aí, The Ultimate Fighter, ih, caralho, já entrou na Missy, ó, esse daí não é o Castelo da Missy, é lá na França? Lá em Marsella, o Olympique de Marsella, 98% funcionando, né, vamos lá, aqui, ó, ó, GA 104, 80 anos, 96 hops, 184 Tmu, PCI Express 4.0, mas ele vai rodar 3.0, porque eu não tenho, eu não tenho, o meu processador é o Ryzen 2700, Stress Test, Time Spire, foi, só falta da merda, né, ao vivo, viu, pensou? Se der merda ao vivo, derruba lá as veinhas, capelinha, senão vai foder minhas vendas, e veio a mulher tentando achar a saída, vamos lá, ó, olha a temperatura da placa, ela chegou aqui, pelo menos quando eu testei aqui, antes, o Time Spire, ela chegou no máximo a 64 graus, eu achei que essa placa, ela ia esquentar, cara, mas ela não tá esquentando, olha só, a fan dela tá rodando a 59%, não dá pra ouvir, eu tô ouvindo as fãs do gabinete, que rodam aqui forte, mas eu não tô ouvindo a fã da placa, tá fria demais essa, eu quero pegar uma 3080 do Ali, é, se eu não me engano, hoje o Skandar fez um vídeo das 3080, que o pessoal tá recebendo, eles estavam conversando no grupo aqui, falando que era usada e tal, o pessoal reclama muito de placa usada de mineração, eu não sei até onde teria tanto problema assim, porque tipo, geralmente o cara que minera, o cara tem um lugar pra minerar, né, o cara tem uma refrigeração, o cara diminui o clock da GPU, não sei se diminui o clock da memória também, mas acredito que não, não tem tanta paranoia com essa porra não, é, não, tem coisa que é feito no foda-se, ok, mas tipo assim, até agora, cara, pelo menos eu não vi, o pessoal falou que tem muita 30, 70 dando problema aí, até agora as que eu comprei, vieram perfeitinhas, né, vieram direitinho, e pô, se o chinês testou a porra, vou falar uma parada pra vocês, polêmica, polêmica, a placa de mineração é melhor que a nova, clipe aí, ó, a placa de mineração, a placa de mineração é melhor do que a placa nova, balta a fundamenta, você sabe que a placa é resistente, que resistiu anos trabalhando na potência exigida pela mineração, chinesa, que é uma das mais pesadas do mundo, então você sabe que aquela placa ali, ela é potente, agora tu pega uma plaquinha nova, não, não, nunca esquentou, aí a porra esquenta, solta um pente de memória, agora Mao chega a 60, né, Mao chega, aí tu bota lá, começa a esquentar, solta o chip, vai ter que fazer rebalho, malem, é foda, essas aqui chinesa, filho, já passou por todos os testes, é ruim de dar merda, hein, é ruim de dar merda, vai funcionar eternamente essa desgraça, acabou, achou a saída ela, chapelônio, aí 98% passado, hein, aí 98% usado, aí 98% usado, certinho, certinho, chinês é pica, ó galera, a Black Fraud chinesa vai começar dia 1º e os cupons vão ser limitados, então 4 horas da manhã começa a Black Fraud lá, a gente vai estar em live, compareça aí nessa live caso você vá montar uma PCzão, vamos lá, hein, qual o primeiro jogo que eu vou testar aqui? Vamos testar o God, né, o God é o primeiro de todos? 30 meses. Vamos lá, ver a God, hein, vamos ver a configuração aqui que tá, tudo no Ultra e aqui DLSS qualidade, qualidade, vou deixar assim, vamos lá, V5 ou sem V5? Eu não consigo fazer sem V5, vocês são foda, sem, pesismo puro, pesismo puro? Beleza, vocês querem pesismo puro, é isso que vocês vão ter. Ó, então aqui, God of War, 4K, DLSS com tudo no Ultra, 63 graus, 223 Waters de potência, Ryzen 2 700 ali, na tranquilidade, e ó o Clayton. Caralho, maluco, por 2 mil reais, essa placa aqui é, como diria o nosso, parafraseando, o nosso grande sidão do game, sidão das setas, essa placa é insana, meu. Insana, ó, que é insanidade em forma de placa de vídeo. Ó, 65 graus foi o máximo da temperatura que a placa foi, hein. Bom, então a Kratos, galera, pra mim tá aprovado aqui. O que vocês acharam da Kratos? Aprovado, aprovado? Aprovado, aprovado, aprovado ou não? Aprovado, aprovado. Quero ver no Plague Tale, hum, o Capelinha tá desafiado, Plague Tale. Vamos lá, então, vamos lá. Qual é esse cenário? Vamos tentar botar um, na 4K, balanceado, DL balanceado. 45, 40, 50, DL balanceado. Ó, eu acho que é o melhor jeito, isso aqui, pô, cara. Sinceramente, eu, pra jogar, é lógico que dá pra gente fazer até o 4K de pecismo, ó. Ah, não tem que ser com a resolução desligada, né, pra tentar fazer o 4K de pecismo. Então, não dá. Vai ter que ser 1440p mesmo, qualidade. Cara, assim? Perfeito, cara. Olha como é que fica liso. Olha como é que fica liso, cara. Vamos testar lá na parte da chuva. Vamos ver se a gente acha aquela parte da chuva, que é bonitaça. Segura essa aí, ó. Deixa o MSI Afterbanner ou tira, pra vocês verem o... La Calidad. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é gargolho, ó. Isso aqui é gargalo. Olha o processador gargalando aí, ó. Placa de vídeo 75%, processador... Fazendo 57 FPS. Aí, quando você tem um gargolho desse, o que você faz? Desliga o After. Pra eu curtir essa chuva linda, ó. E aí, aprovado? Aprovado? Não, é gargalo. Gargalo, processador. Eu tinha que botar pelo menos... Um 5600 aqui, pra não ter esse problema. Sem gargalo não é psismo. É, isso aí. Sem gargalo não é psismo. Né? Super aprovado, cara. Super aprovado. Placa é absurda. Pra ficar nessa temperatura, tu fez alguma coisa? Fiz. Eu botei o PC ali e fiquei assim. Pericataca, capanca, pericataca, capanca, pericataca, capanca, pericataca, capanca, pericataca, capanca. Que que era? Aí ficou essa temperatura. Elden. Aí, Elden. Tudo no máximo 1440p. Ai, tomei ele. Porra, se o Taticard DSV ser mole, hein, que eu dei, hein. Ó, gargaleixo de processador, mais uma vez, ó. O 2700 aí, gargalando. Tá dando isso aqui, 49 quadros, mas é o processador, cara. Olha lá, a placa de vídeo tá fazendo 70% só. Essa placa aqui, vamos ver se a gente consegue botar em 4K. Vamos ver o 4K. Aí a placa vai pra 99, mas o processador continua dando gargaleixo ali, ó. 52 quadros. Quase a mesma coisa, né. 96, 99. Eu acredito que dá pra você, com 4K, botar algumas coisas no alto ali, em vez do ultra. E aí, já era. Aí tu vai jogar em 4K, tranquilo. Né, vamos voltar aqui pro 1440p. Ah lá, ó, como é que é o gargalão, ó. Botou no 4K e no 1440p, fica a mesma coisa, ó. É o gargalo aí, fazendo a CPU. Bom. Pra mim, show. Só que o processador gargalou-se. Eu acho que ele já tá tudo configurado pro ultra. Configurations. Vídeo. 4K. Escalonamento de resolução, qualidade. Vertical synchronization. Ok. Graphics. Ultra. Extremo. Ultra. 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 Ultra, ultra, ultra. Tudo no ultra, né. Mas ele tem muita coisa que é extremo aqui também. Ó o forze, lisinho. 4K, hein, galera. A gente tá jogando com 4K. No ultra. A placa tá com a fan em 57%. E tá fazendo 59 graus. Olha isso. Bom, 4K, tudo no ultra. Pra mim, perfeito, cara. Ah, vamos testar o Red Dead, que a galera gosta. Ó, vamos ver como é que tá rodando o game, hein. Eu acho que tá naquelas configurações picas que eu uso. 1440p. Dá pra meter tudo mais no ultra. Aqui acho que vai pedir pra reiniciar. Partícula no alto. É porque eu acho que a placa é muito forte mesmo, né. Sombra suave, ultra. Ó, então o Red Dead com tudo no máximo. 1440p. É uma placa que sobra bastante pro 1440p, né. Aguenta ali alguns jogos 4K. Tem a vantagem do DLSS. É um custo-benefício monstro, cara. Tá em 1440p com DLSS. Com qualidade. Com tudo no ultra, praticamente. E aí, qual a opinião, cara? Vale muito a pena, ô... André França. Vale muito a pena, cara. Essa que eu peguei aqui veio incrível. Incrível. 60 graus ali. Ó, então o Red Dead aqui aprovado, absurdo. Vamos ver o Marvel que tem Ray Tracing. Tem um Ryzen 3500. Tanca uma placa dessa? Cara, tanca, tanca. Mas pode ser que você tenha um gargalozinho em algum jogo. 1440p. Tudo no máximo. Então vamos botar o Ray Tracing ultra. Agora foi, ó. É 1440p e o Ray Tracing ultra. Aqui, essa parte é pesada pra caralho, ó. Com o Ray Tracing no ultra, então... Que dizia que era capaz de prever o futuro. Encontrei gente assim. Ah, deu mais uma enganadinha. Pô, mas tá foda. Se a gente tirar o Ray Tracing do ultra aqui e botar no alto... Ó, muito alto. Vamos ver. Ah lá, botou o Ray Tracing no muito alto, ó. Parou de dar aquele solavancos. O Ray Tracing no ultra usa muito processador. Perfeito, né? Testa o GTA ou o Horizon Zero Dawn? Vamos testar o GTA que a galera gosta. 70 quadros. Vamos ver como é que tá a configuração. Gráfico. 4K. Porra, 24 Hz. Tudo no máximo. 60. Desligar o V-Sync, cara. Deixa o meu V-Sync, cara. Tá bom. Não quero. Não quero V-Sync. Pronto. Pronto. Cara... Olha, a placa é sensacional. Essa que eu peguei aqui... Essa que veio pra mim... Pra mim é sensacional, cara. 4K, hein, galera. V-Sync desligado pra vocês. FidelityFX. Tem DLSS, né, o jogo? Não tem? Ou é só FidelityFX? Ray Tracing ligado. Eu vou botar o FidelityFX, então. Qualidade. Vamos ver. Ó. Com FidelityFX. 4K. 4K. Tudo no máximo com o Rei 3. Ó, cara. 4K. Ou seja, você vai pegar esse aqui e vai jogar o Resident 4 com o pé nas costas. Pra mim, essa placa, ó. Superou todas as expectativas, cara. Superou todas as expectativas. Eu imaginei que fosse ser bacana, mas eu pensei que pudesse esquentar. Que pudesse ser barulhenta. Cara. Eu nem tô ouvindo a placa ali. Eu tô ouvindo a fã do gabinete, mas não tô ouvindo a placa. Então, aqui. Mais um jogo. Bom, a gente sabe que essa placa roda todos os jogos, né, cara. O problema dela era ela é visuada e tal, né. Essa era a maior dúvida. Se esquentar. Porque pelo preço, cara. Não tem o que reclamar, cara. Não tem o que reclamar. Absurdo. Você pagar 1.900 reais na placa dessa aqui, ainda parcelando em 12 vezes sem juros. Então, pessoal. Qual o veredito de vocês aí da placa? Qual o veredito da galera aí? Vou botar vocês na tela aqui pra vocês falarem o Benedito. E aí? Qual o Benedito de vocês? Placa insana, mano. Nunca tinha visto uma placa tão incrível como essa. Insanamente insana. 3070 roda qualquer jogo decente. Recente roda. Sem dúvida nenhuma. Mano, essa placa tá no mercado faz 3 meses. Como vocês sabem que vai queimar em 6. Cara, eu acho isso aí besteira. Vai queimar em 6. Isso aí é incógnito, é muito grande. E olha, faz um tempinho razoável, já que eu não vejo uma placa de vídeo que dá problema na minha mão. Compra agora ou espera a Black? Pode ser que na Black você consiga um desconto, cara. Não tem como afirmar. A Black começa dia 1º, a Black do Aliexpress. Dia 1º. Qualquer coisa, tu compra a placa e manda mensagem pro... Manda mensagem pro vendedor. Ó, tem um canal no YouTube e eu vou divulgar, hein? Testa a minha placa direitinho aí. Mete essa. O cara não vai te mandar uma placa fodida. Meu público tá doido pra ver essa placa. Ó, acessem a nossa planilha aí. Entre no nosso grupo do Telegram. Pra você participar aí do sorteio, você tem que estar no grupo do Telegram. E tem muita coisa maneira lá na planilha, galera. 1.900 pila no precinho. É, pois é, cara. Pô, tu compra uma plaquinha dessa daí. Bota uns 5600. 16 GB de memória. Um SSDzinho de 1 TB ali da Netac. Uma fontezinha de 650 watts aí. Tá feito. Comprou um controle do X. Tem o teu PC de game já. Liga na televisão ali. Vai jogar em 4K, 1440p, todos os jogos. Se o China perguntar o nome do canal, tu diz que é... Sei lá, vê um canal desse daí, Pobritude Games. Persista sincero. Galera, eu vou chegar lá. Valeu aí por participar. Quem for comprar a placa, só usar o link aí da descrição. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.